Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Drop the server. Não, não, espere, espere Espere Meu Deus, vocês estão tentando me matar Vocês me mataram de novo Você... o que? Ele morreu ali Nossa senhora Morreu Não 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 Mesmo Esses caras Mamidos As Anjo esse é bug, tá ligado? não é pra fazer isso se fosse open pvp eu estaria pecado dentro do tp eu faço isso direto, jogo mw de tank lá no open e entra no tp, aí fica pecado tá,irdil vai,tu voe,tão,quanta a sua de javateu aí morreu,o morreu,caiu e deixa eu ver quantos, uma graves que a gente vendeu por 40 ktc aqui um bom que a gente vendeu por 30 ktc um clube que a gente vendeu por 17 ktc uma bota que a gente vendeu por 15 ktc duas são hoje o rende uma que tá à venda por 20 ktc acho que vai vender hoje é uma rod que já tem oferta de 25 ktc tá bom já e aqui tem coragem o o o o O que é isso? Olé, porra! Namorado, Sun! Fala! A 2000 tibia coins, claro, claro. Claro. 100.000 tibia coins, papi, claro. Que é o que... Falcão Grace! Tachiran diz G-R-A-T-Z. É a primeira vez... Que luteo Falcão Grace. Tiradie diz sorteo de Grip 5000. Cap, cap, cap! Que pinto! Dos que o Kevin! O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? É? Mano, eu vou tomar aqui. Nascendo, nascendo. Rápido, nascendo, nascendo. Rápido, rápido, rápido. Não, nunca, 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 nunca. Eu tô aqui a vaga, velho. Porra, mano, você tinha acabado de morrer, por que que você não veio ali comigo, velho? Chegou meu pau, porra! Não, nunca, 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 nunca. Ai, 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 ai... Eu morri no outro server também, olha isso. Ah, e você acha que é um espaço de tempo ok pra gente fazer divulgação e tudo? Beleza. Uhum. Morreu reggae e não passou os itais, tá? Uhum. E aí E aí E aí E aí